Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário e também visitantes, muito boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Pessoal, estou voltando aqui nesta noite de quarta-feira para trazer uma notícia para vocês. Durante todo o dia esse vídeo aí, ele rodou muito nas redes sociais, mas eu preferi colocar agora de noite, que era para trazer as informações corretas para vocês. Então vamos lá. Um caminhão carregado com óleo diesel, ele tombou e pegou fogo lá na BR-376 em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Esse acidente aconteceu no final da manhã desta quarta-feira, dia 10. O acidente, conforme a Polícia Rodoviária Federal, foi no quilômetro 437 na pista sentido Ponta Grossa. E esse acidente, pessoal, eu vou colocar aí na frente para vocês, ele teve um resgate que chegou até emocionar. Um resgate espetacular de outros caminhoneiros que socorreram o colega. Mas vamos continuar com a reportagem. Por conta do tombamento, a rodovia ficou totalmente interditada em ambos os sentidos, das 11 horas da manhã às 14 horas. E teve as pistas no sentido norte liberadas após as 14 horas. Uma pista no sentido sul foi liberada por volta de 17 horas e 15. De acordo com a PRF, o caminhoneiro trafegava na pista sentido norte, quando perdeu o controle da direção, destruiu o guarda-reio e o muro de contenção e tombou na pista no sentido sul, colidindo contra a encosta da estrada. E a fumaça gerada por esse incêndio pôde ser vista de longe na estrada. Segundo a PRF, o corpo de bombeiros terminou de controlar as chamas por volta das 13 horas e 20 minutos. A corporação afirmou que o caminhoneiro ficou ferido e foi levado por populares para atendimento médico no sentido imbaú. Segundo informações apuradas pela reportagem, o homem de 48 anos tinha saído de Araucária, na região metropolitana de Guritiba, com destino a Maringá, no norte do estado do Paraná. Ainda segundo a corporação, nenhum outro veículo se envolveu no acidente. Agora vejam o resgate emocionante que os outros colegas de estrada e motoristas que passavam pela região fizeram ao caminhoneiro que se encontrava preso ao painel do veículo. E aí, meu jovem, solidariedade nossa, o motorista é forte, hein? Olha, a turma que ajudou aqui, ó. E até agora o corpo de bombeiros nada de chegar aqui na beira da pista, ó. Isso aqui é um descaso demais. Esse Brasil nosso, que esse governo safado que tá aqui, vou falar pra você. Um chofer, um herói aí, ó. Você tá doido. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E aí